E é bonito, amém. Pio! Pestida, que agora não sai da esquerda. Música 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 Opa! Música Música Nasce Música Nos nedcificamos Música 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 Eee, tê-chê, como se nos escutam mais novos. E, eu sei que eu... Eu sou um muito mais focado. Não tenho tempo na cena. Ahá... Você acha que é um vídeo? E o que vai ficar com isso? Eu...